Livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Meu nome é Laiana Cutrim. Vou acompanhar vocês nesse caminho do estudo de história, ok? Hoje a gente está começando o conteúdo de oitavo e nono ano, com um conteúdo referente à construção da República Brasileira, ok? Vocês podem achar com o nome de Primeira República e a gente vai começar esse conteúdo hoje, sendo que na próxima aula a gente vai ter a segunda parte dele, ok? Ele vai estar dividido em dois tópicos, certo? Para a gente começar a falar sobre República Brasileira, a gente vai primeiro entender o que é República, ok? Ou o conceito de republicanismo, né? Republicanismo é uma ideologia na qual a nação é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente escolhido por eleições. Por que eu estou destacando isso? Porque até então nós estudamos um Brasil monárquico, né? Um Brasil a partir de um princípio hereditário, né? De o poder no Estado estar na mão de um imperador. Para a gente falar sobre República, a gente vai dar uma pequena introdução sobre a própria monarquia, ou pelo menos o fim dessa monarquia, ok? Para a gente falar do Brasil nesse período, a primeira coisa que a gente vai destacar é, ali no final do século XIX, quem governava era Dom Pedro II, né? Passava por uma crise muito grande, com muitos desgastes em relação dentro do Estado, ok? Primeiro, a gente vê uma oposição ao governo imperial por conta de trabalho escravo, tanto principalmente por causa de pressões externas vindas da Inglaterra, quanto os movimentos abolicionistas dentro do Brasil. Os conflitos entre o imperador e a igreja católica, que há sempre um empurra e empuxa para ver quem manda mais dentro dessas relações de Estado e igreja nesse período. Aqui eu estou focando a igreja católica, ok? Terceiro, alguns militares, eles não concordavam com a estrutura do governo de Dom Pedro II, então a gente vai ver que muitos dos conflitos que vão levar a república vai partir de militares. E quarto, em 1888, acontece a abolição da escravatura a partir da Lei Áurea, o que obviamente desagrada muitos proprietários de escravizados, proprietários de terra, ok? A gente vai partir bem aqui de uma fala de um historiador chamado Bóris Fausto, que ele fala assim, O fim do regime monárquico resultou de uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças de características muito diversas devem ser ressaltadas em primeiro lugar, o exército e um setor expressivo da burguesia cafeira de São Paulo. Ou seja, a proclamação da república no Brasil, ela não partiu do povo. A gente vai entender que ela vem do braço militar, principalmente do exército brasileiro, até então muito secundarizado na estrutura do Brasil, né? E a burguesia cafeira, os grandes produtores de café desse período, né? Que era a principal riqueza do Brasil. Então a gente entende o quanto poderoso eles são, né? O que a gente vai destacar, pra continuar falando sobre esse desagrado, é que houve a abolição da escravatura no Brasil, 1888, né? E obviamente isso não foi instantâneo, né? O fim do segundo reinado, do período de governo de Dom Pedro II, ele é marcado por leis que vão tentando aos poucos dar fim ao escravismo, né? Dar fim à escravidão de pessoas aqui no Brasil. Um ponto é que quando acontece o fim da escravidão, a abolição da escravidão, isso não agrada os grandes senhores de escravo. E esses grandes senhores de escravo também eram grandes produtores de café, né? Eles eram indivíduos muito ricos, principalmente ali na região do Vale do Paraíba, né? E eles eram um grande apoio da política de Dom Pedro II. Quando eles veem que Dom Pedro II não está defendendo seus interesses, eles recuam. E, obviamente, o regime de Dom Pedro II perde base social de apoio, né? A proclamação da república, efetivamente, ela acontece em 15 de novembro de 1889. Uma tropa sob comando do Marechal Deodoro da Fonseca, ele marcha em direção ao Ministério de Guerra, e lá ele tem um encontro com os líderes da monarquia, né? E no dia seguinte, oficialmente, a república já havia sido proclamada. A gente vai entender a proclamação da república brasileira como um golpe de estado organizado pelas elites. Quais elites são essas? Militares, igrejas, igrejas não no plural, desculpa, igreja, e cafeicultores. Ou seja, há interesse em diferentes espaços sociais do Brasil, menos do povo, né? É um golpe de elite, é um golpe da burguesia, é um golpe militar que proclama a república no Brasil, ok? A observação é que nesse primeiro momento, após a proclamação da república, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume o papel de presidente nesse período, vamos dizer assim, temporário, né? É o que é chamado de governo provisório. Antes, dama efetiva a construção de uma constituição, ok? Pra gente pensar a república brasileira, a gente vai ver que ela é influenciada por muitas ideias externas ao Brasil. E a gente vai destacar três tópicos que influenciam a república aqui no Brasil. Primeiro, as ideias positivistas francesas. O positivismo francês, ele é criado por um cara que a gente chama de Augusto ou Auguste Conte, né? E é a partir do positivismo que vem a ideia que tá estampada no centro da nossa bandeira, né? Que é ordem e progresso. Originalmente a frase positivista é ordem, amor e progresso, né? Só que encurtaram pra ordem e progresso. Outra influência direta na república brasileira são as ideias estadunidenses, né? Principalmente a ideia do federalismo. A gente sabe lá nos Estados Unidos que cada estado tem uma certa liberdade de governo, né? Apesar de seguirem uma mesma constituição, eles têm leis muito específicas de cada estado. E era uma coisa que inspirava muito a república brasileira nesse período. Tanto que na constituição que é publicada nesse período, né? Em 1891, é estruturada, o Brasil é chamado de Estados Unidos do Brasil, né? O terceiro tópico que a gente destaca de influência externa é justamente a ideia também de... de modernidade francesa, né? De desenvolvimento urbano e das campanhas de saúde que vão se desenvolver com a proclamação da república. Como eu falei, a proclamação da república, o primeiro presidente brasileiro, ele é um militar. Que é o Deodoro da Fonseca, né? Vocês conseguem olhar esse senhor barbudo. Aí foi o nosso primeiro presidente provisório. Porém, ele também se torna o nosso primeiro presidente efetivo, né? E esse primeiro momento da república brasileira é chamado do que a gente chama de república da espada. Justamente porque os militares estavam no poder. A república da espada, ela se desenvolve entre 1889 e 1894. O primeiro momento com o governo de Deodoro da Fonseca, né? E dois tópicos que a gente vai destacar, que se desenvolvem no governo de Deodoro da Fonseca, primeiro, é a proclamação de uma constituição. Porque até então a gente só tinha uma constituição, a nossa última constituição monarquista, né? Aqui a gente vai ver nossa primeira constituição republicana, que é publicada em 1891. A gente vai destacar alguns tópicos dessa constituição. Era uma constituição federalista, que dava uma certa liberdade aos estados de... O poder não era tão centralizado no governo presidencial, né? Segundo, o próprio presidencialismo, o governo do Brasil é definido como presidencialista. É um presidente que governa o Brasil, né? Só que também regido por dentro do que a gente chama de tripartição de poderes, ou poder tripártide, né? Que existe até hoje, que é o que a gente chama de poder executivo, legislativo e judiciário. Outra característica da nossa constituição é a própria eleição direta, né? Cada um de nós tem direito a voto. É uma característica que meio que ainda permanece nesse período, né? O voto é aberto, ou seja, não existia voto secreto. Lembrem disso, porque a gente vai citar essa característica de novo. E não era um voto censitário, mas apenas homens votavam, ok? E a gente vê o fim do padroado, ou seja, a gente vê que a igreja e o Estado se separam de vez. Com a proclamação da República, começam a ser necessários, por exemplo, registros civis. Porque até então, quem nascia, quem morria, quem casava, era registrado pela igreja. Por quê? Porque todo mundo se casava na igreja. A partir de agora, a gente vê uma organização do que a gente chama de registros civis, né? Outro tópico que a gente vai destacar dentro do governo de Deodoro da Fonseca, é o que a gente chama de encilhamento. Vocês podem chamar de política do encilhamento ou crise do encilhamento. O que é encilhamento? Foi uma tentativa de reverter uma crise econômica dessa época. Fazendo o quê? Produzindo papel moeda. Só que, gente, quando você dá mais papel moeda para as pessoas, literalmente, você está dando mais moeda, aqueles que vendem produtos se veem no espaço de poder cobrar mais pelos que vendem. Isso é o que a gente chama de aumento da inflação. Então, o encilhamento, ele, obviamente, aumenta a produção de dinheiro, mas também aumenta a inflação, o que leva a uma crise econômica significativa. Deodoro da Fonseca, ele bateu de frente com muitos grupos, principalmente do Congresso. A gente falou, nosso país até então estava dividido em três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E ele não ia governar, ele era autoritário, mas ele não poderia governar sozinho, não de acordo com a Constituição. Então, ele bateu de frente com muita gente. É daí que, em 23 de novembro de 1889, ele renuncia ao governo e quem toma o poder é o vice dele, o Floriano Peixoto, que é conhecido como Marechal de Ferro. O Floriano, ele bateu de frente também com muitas revoltas populares. O governo dele é bem marcado por essas revoltas populares. Ele consolida o seu poder por meio de força e repressão dessas revoltas. Só que o Floriano também só fica no poder até 1894. E é bem aí que inicia-se o que a gente chama de república oligárquica. O que é república oligárquica? É justamente quando os militais saem do poder e os civis se tornam o centro desse poder. A república oligárquica no Brasil, ela começa em 1894, mas ela só acaba em 1930. Mas a gente vai pegar algumas das características desse primeiro momento. A república oligárquica, ela começa com outro senhor barbudo. Esse senhor barbudo aí que vocês estão olhando, que é o Prudente de Moraes, que ele é considerado o primeiro presidente civil do Brasil, que não era militar. O poder político, ele passou a ser não controlado pelos militares, mas pelas oligarquias rurais. O que são as oligarquias rurais? São justamente aqueles burgueses cafeicultores que tiraram, que apoiaram a proclamação da república? Pois bem, eles passam a controlar. E a gente vai ver que é especificamente os grupos de cafeicultores de São Paulo e os burgueses rurais de Minas Gerais. A gente já chega nesse acontecimento que a gente está chamando aqui de política do café com leite. Além disso, a gente vai ver os acordos e alianças entre presidentes que vão ser eleitos e governadores que vão se eleger, obviamente, em cada estado, em cada província. Ok? Que é o que a gente vai chamar de política dos governadores. Também vamos explicar mais pra frente. E outra característica desse período, do que a gente chama de república oligárquica, é o coronelismo, que é o domínio de poderes locais. A gente vai desenvolver essas ideias a partir de agora. Primeira coisa, o que é a política do café com leite? A política do café com leite, ele é um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e do governo federal, também, durante a República Velha, pra que os presidentes da república fossem sempre ou paulistas ou mineiros, ou vindos de São Paulo, ou vindo de Minas Gerais. Portanto, havia um controle dessas elites no poder federal. O que a gente vai entender é que a própria política, o nome política do café com leite, se baseia na ideia de São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Eles eram grandes produtores de café e de leite. Café de São Paulo e leite de Minas Gerais. Ok? Já falamos sobre a política do café com leite, que dizemos que o poder federal estava na mão entre, dividido entre as elites de São Paulo e as elites de Minas Gerais. Só que a gente também vai destacar o que a gente está chamando de política dos governadores. A política dos governadores, ela é uma estratégia pra manter São Paulo e Minas Gerais na presidência. Tá, a professora Sora já falou disso, que é a política do café com leite, não é? Sim, mas pra você eleger um presidente, você precisava ter apoio dos governadores, né? Era um pacto entre governadores do Estado, obviamente, né? E o próprio presidente da república. Era uma troca de favores. E isso é o que a gente está chamando de política dos governadores. Vamos só visualizar aí nos slides. A gente consegue ver, primeiro, o presidente, ele vai fornecer favores aos governadores. Os governadores, eles vão fornecer favores aos coronéis, que são aquelas pessoas que têm o poder local e o controle do poder local. Quando eu estou falando local, quando eu estou falando local, gente, é nas áreas mais interiorilanas, nas áreas mais urbanas, são esses coronéis que têm o controle. Esses coronéis, eles controlam o que a gente vai chamar de curral eleitoral. O que é um curral eleitoral? É onde o coronel consegue controlar em quem essas pessoas vão votar. Lembram que eu falei que a nossa Constituição Republicana BIM, que tem o voto aberto? Ele não é secreto? Pois bem, os coronéis, eles conseguiam controlar em quem essas pessoas iam votar. Mas por que isso é importante? Ele controlando em quem essas pessoas iam votar, vocês percebem, é esse curral eleitoral, primeiro, que elege deputados e senadores. E é esse mesmo curral eleitoral, esse grupo dessa população, que vai eleger governadores. Deputados e senadores é que dão apoio para a eleição do presidente. Então, isso aqui é um ciclo de alianças. Ok? Professora, mas tudo bem, a senhora falou da política dos governadores e a senhora falou da política do café com leite. Mas como é que os coronéis estão metidos nesse meio caminho aí? Os coronéis, o poder dessas coronéis baseia-se no que a gente vai chamar de coronelismo. O que é o coronelismo? Ele é um fenômeno político eleitoral que ocorre em instâncias mais regionais, municipais e regionais. O poder político dessas oligarquias agrárias, ou seja, desses grandes proprietários de terra e produtores de café ou qualquer outro tipo de produto plantado nessas áreas rurais, eles que sustentavam a população desses locais. Eles que controlavam consequentemente o voto dessa população mais rural e consequentemente eles também controlavam a máquina eleitoral. Certo? Os coronéis eles tinham liberdade de formação de milícia. Milícias são grupos armados. Ok? Mas por que eles tinham liberdade de fazer isso? Para uma tentativa de liberdade que se dá para eles controlarem revoltas locais. então eles têm essa liberdade e como esses coronéis têm um braço armado eles conseguem obviamente ter um controle sobre qualquer revolta e qualquer pessoa que não queira se subordinar a ele. É por isso que ele consegue controlar trabalhadores e camponeses que vivem subordinados a eles. Ok? É nesse sentido que acontece o que a gente chama de voto de cabresto. Para quem sabe cabresto é aquele material que fica preso na cabeça de cavalos ou burros e jumentos que puxam carroça. Então aquilo ali é o que o cara que está andando com o cavalo ou com o animal controla para que lado da cabeça dele vira. E o cabresto ele serve justamente para isso para você controlar a visualização. Essa charge aí ela é muito interessante justamente porque ele mostra um pouco isso. É o coronel levando um eleitor falando justamente as próximas eleições de cabresto destacando justamente o poder que esses coronéis tinham na base da força e da pressão. Ok? Gente, a gente vai parar bem aqui nosso conteúdo falando sobre coronelismo e continuamos nas próximas aulas quando continuamos a falar sobre a formação da república destacando justamente mais características sociais do desenvolvimento do Brasil. Ok? Desse período. Então, tchau. Qualquer dúvida leiam o livro de vocês. O livro de vocês do Projeto Araribá tem no primeiro capítulo qualquer dúvida que vocês precisem tirar vocês podem ler lá e essas dúvidas persistindo entrem em contato com o professor de história de vocês. Ok? Boa tarde. Até. Tchau. 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 O que é isso?